O presidente venezuelano Nicolás Maduro acreditou os representantes iranianos destacando que eles são um exemplo de dignidade e de fortaleza histórica. Se você parar para ver, os dois países estão muito distantes um do outro. O que será que está por trás dessa aliança? Será que há algo maior em jogo? E principalmente quais são as consequências disso para o restante do mundo? Hoje vamos mergulhar no coração dessa parceria inesperada. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que acontece quando dois países sob sanções internacionais, isolados pelo Ocidente, unem forças para enfrentar seus inimigos? A resposta é bem mais assustadora do que parece. Para entender essa história, preciso te contar uma coisa. O relacionamento entre a Venezuela e o Irã não é de hoje. Ele começou a se fortalecer lá nos anos 2000, durante os governos de Hugo Chávez, na Venezuela, e Mahmoud Ahmadinejad, no Irã. Naquela época, os dois países estavam unidos por uma causa comum, desafiar a hegemonia dos Estados Unidos. Ambos enfrentavam sanções e isolamento, e isso acabou aproximando eles. Chávez chamou Ahmadinejad de irmão e até brincava que eles compartilhavam a mesma luta contra o Império do Mal, se referindo aos Estados Unidos. Mas após a morte de Chávez, essa relação esfriou um pouco até agora. O presidente Nicolas Maduro e o presidente Ibrahim Raisi se encontram em Teirã. Agora sob o comando de Nicolás Maduro e com o apoio de líderes do Irã, essa aliança voltou com força total. E não é apenas uma parceria diplomática. Estamos falando de cooperação militar, tecnológica e econômica em níveis que não víamos antes. As coisas começaram a tomar forma em novembro de 2024, quando Maduro anunciou uma nova etapa na poderosa aliança com o Irã. Durante uma reunião com o ministro da Defesa iraniano, general Aziz Nasirzadeh, em Caracas, os dois países assinaram novos acordos de cooperação. E quer saber o que isso significa na prática? Bem, o Irã não está apenas ajudando a Venezuela a reparar suas refinarias de petróleo, que estão em colapso por falta de manutenção. Ele também está enviando tecnologia militar avançada, como drones armados, armas modernas e até mísseis antinavio. Além disso, técnicos iranianos estão trabalhando lado a lado com engenheiros venezuelanos para reativar refinarias e aumentar a produção de combustível. Isso resolve um problema crítico para Maduro, a escassez de gasolina que estava paralisando o país, mesmo sendo um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Você provavelmente deve estar se perguntando, mas o que o Irã, um país do Oriente Médio, está fazendo tão longe de casa, ajudando a Venezuela? Por que eles estão tão interessados em investir na Venezuela? A resposta está na geopolítica. A Venezuela é um ponto estratégico no Ocidente. É rica em petróleo, tem acesso direto ao Caribe e está bem próxima dos Estados Unidos. Para o Irã, isso é ouro puro. Pare para pensar. Ao fortalecer a Venezuela, o Irã mata dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro porque eles vão ter um aliado próximo dos Estados Unidos, bem no quintal deles. E segundo porque isso abrirá um novo mercado para driblar as sanções econômicas impostas pelo Ocidente. E isso não é tudo. Essa aliança também é uma forma de os dois países desafiarem o sistema internacional dominado pelos americanos e seus aliados europeus. E, na verdade, isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. Nos últimos anos, o Irã e a Venezuela têm trocado petróleo bruto, alimentos e até tecnologia militar. Em 2020, por exemplo, o Irã abriu um supermercado em Caracas para garantir o fornecimento de produtos básicos à população venezuelana. Mas há algo muito mais preocupante acontecendo nos bastidores. O Irã também está ensinando para a Venezuela todo o conhecimento que adquiriu ao reprimir ameaças dentro do seu próprio país. Isso inclui desde tecnologia de vigilância até treinamento tático para as forças de segurança de Maduro. De acordo com especialistas, o Irã enviou técnicos e membros da Guarda Revolucionária iraniana para treinar os chamados coletivos, grupos armados leais ao governo venezuelano que reprimem protestos e intimidam opositores. ...que atacam opositores. Em cima de motocicletas, homens geralmente encapuzados e armados se lançam em meio aos protestos. E então chegamos à pergunta que não quer calar. O Irã está ajudando a Venezuela a se preparar para uma guerra? Bem, talvez não uma guerra convencional, mas algo semelhante a uma guerra híbrida. O que o Irã está fazendo é transformar a Venezuela em uma base estratégica, com o objetivo de desafiar os Estados Unidos e seus aliados na região. Além disso, a Venezuela está sendo usada como um laboratório para testar tecnologias militares iranianas, como drones armados e sistemas de defesa. E tem mais. Em troca de petróleo e ouro, o Irã está fornecendo conhecimento e equipamentos para fortalecer as capacidades militares da Venezuela. Isso inclui o fornecimento de lanchas rápidas e mísseis, além de ajuda para reparar aviões militares. E quer saber por que eles realmente estão fazendo isso? Posso resumir em uma palavra. Sobrevivência. Assim como a Venezuela, o Irã está isolado pelas sanções internacionais. Ao formar essa parceria, os dois países conseguem driblar essas restrições e manter suas economias funcionando. Além disso, o Irã vê na Venezuela uma oportunidade de expandir sua influência no hemisfério ocidental, algo que preocupa profundamente os Estados Unidos. Mas isso não significa que outros países, como o Brasil, deveriam ignorar essa aliança. Afinal, a proximidade da Venezuela com o Brasil torna qualquer escalada de tensões uma preocupação direta para a segurança regional. Então, qual é o impacto de tudo isso? Para os Estados Unidos, essa aliança acaba se tornando uma afronta direta à sua influência na América Latina. O governo americano já impôs sanções à Venezuela e ao Irã, mas isso não tem sido suficiente para quebrar essa parceria. E para o Brasil? Bem, o Brasil precisa estar atento. A crescente militarização da Venezuela com o apoio do Irã pode desestabilizar toda a região. Isso sem mencionar a possibilidade de que essa aliança inspire outras nações a desafiar as sanções internacionais de forma semelhante. No final das contas, a aliança entre o Irã e a Venezuela vai muito mais do que uma simples cooperação entre países. É um jogo de xadrez geopolítico, onde cada movimento tem implicações globais. Muitas delas não tão óbvias à primeira vista. Os efeitos, talvez, só serão percebidos lá na frente, quando for tarde demais. E então, a pergunta que fica é, como os países vizinhos à Venezuela irão reagir a isso? Será que os Estados Unidos aumentarão ainda mais a pressão sobre ambos os países? E o Brasil? Será que vai ficar parado assistindo tudo? Ou tomará alguma atitude para conter essa militarização? Eu acho que o Maduro é um problema da Venezuela, não um problema do Brasil. Bem, isso só o tempo dirá. O que sabemos com certeza é que essa aliança ainda está só no começo. E se você acha que as tensões na América Latina já estavam altas, agora tem mais um motivo para acreditar nisso. E você, o que pensa a respeito dessa aliança entre Venezuela e Irã? O que acha que poderá acontecer daqui para frente? Deixe sua opinião nos comentários. E falando sobre polêmicas envolvendo a Venezuela, você viu o que o exército brasileiro fez recentemente? O Brasil moveu diversos blindados e tropas para uma região mais próxima à Venezuela, mandando um duro recado para Maduro. Se quiser saber mais sobre o que está acontecendo, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!